Música Agora eu vou apresentar para vocês a receita de brioche. Existem muitas versões de brioche. Na L'Enotre, onde eu estudei, eles têm o brioche fini, o brioche surfin, que, por exemplo, a diferença entre eles é que um usa o leite e o outro não usa o leite. Eu gosto do brioche com o leite porque ele fica muito mais rico. Então eu vou começar a primeira parte. A gente vai misturar o fermento com o leite, dissolver o fermento no leite. Música E a gente deixa aqui de lado. Daí, enquanto isso, eu vou dissolver o açúcar e o sal nos ovos. Música A gente vai batê-lo rapidamente. Não precisa bater demais, é só para misturar mesmo. Música Então aqui, aqui é o leite. É importante a gente dar uma raspada nas bordas para ajudar essa incorporação. Música Para fazer o brioche, a gente tem que usar a manteiga pomada. A manteiga pomada não é nem derretida, então eu não posso pôr no micro-ondas e nem gelada saindo da geladeira. Então, um jeito simples de fazer isso é pegando um rolo. Aí você consegue rapidamente que ela tenha esse aspecto mais maleável, que é o jeito que tem que ir na massa de brioche nesse momento. Música Bem, olha, macia. E aí a gente vai colocar ela. A gente pode dar mais uma trabalhada. Música E a gente vai colocá-la na geladeira, no mínimo duas horas. Eu costumo deixar de um dia para o outro. E vou mostrar para vocês duas aplicações. Uma é o brioche, o brioche tradicional, aquele com aquela que é o brioche atete, que tem com a cabeça. E aqui é o brioche nanterre, que é o brioche que a gente faz como se fosse um pão de forno, vamos dizer assim. Música A gente vai fazer uma massa de 50 gramas, exatamente 50 gramas. E a gente vai fazer uma bolinha. Existem várias maneiras de a gente fazer isso. A gente pode fazer desta maneira, ou a gente faz uma massa um pouco maior, de 65 gramas, já inclusa, elas juntas. E a gente faz esta bolinha. Música A gente vai fazer a parte da cabeça. Música E aí, a gente vai trabalhar. Essa aqui, a gente vai fazer um furinho. E a gente vai entrar com uma bola. Música A gente vai untar esta forminha com manteiga e vai colocar o brioche. A outra, a gente vai fazer um furo. Música E vai passar aquela parte da cabeça. Música Esse aqui talvez a gente não consiga tão perfeito quanto aquele. Mas esse aqui a gente garante que quando a massa fermentar, ele não vai escapar. Música Depois que você boleou todas elas, você vai colocando aqui dentro da forma uma. Ao lado da outra. Música 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 Música